A prioridade é garantir a vida das pessoas, garantir a vida e o direito de ir e vir. Todo mundo tem o direito e a necessidade de ir e vir. Ir ao trabalho, ir ao posto de saúde, ir ao comércio, ir ao banco, ir à praça, ir aonde for necessário. E essa necessidade precisa ser garantida para a sua segurança. É isso que a gente vem tentando fazer ao longo desse período e principalmente agora, nesses dias. Agora o gabinete vai ser mantido por quanto tempo? Vai ser mantido até o fim de todo esse processo. O gabinete de crise fica aberto sábado, domingo, segunda, terça, o dia que for, até que toda a situação seja dissipada.